Fala jovens, aqui é o canal de play, mais uma vez com esse game incrível Heroes and Rats E dessa vez galera, vou ensinar pra vocês aí dois métodos de caça, um mais focado em farm de gold E outro mais aí pra rushar galera, pra ganhar muito level, muita experiência Galera, eu particularmente gosto aí de rushar o tempo inteiro, mas infelizmente esses métodos são muito custosos Então precisa farmar um pouco de gold também Vou mostrar primeiro pra vocês aqui galera, como eu gosto de farmar A gente precisa sempre de uma quantidade considerável de poções E pra vocês terem uma ideia do tanto que gasta esse método Eu, da última vez que eu fiz esse método, que foi logo anteriormente, que foi na última vez que eu cacei Eu estava com 110 poções E eu acabei de terminar esse método e consegui comprar apenas 73 Então esse método não é sustentável, você não consegue fazer ele toda hora Então eu preciso começar a farmar gold O que que eu faço galera? Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês aqui pra ficar mais claro A primeira coisa, eu vejo um monstro sozinho, eu vou bater nele e já vou combando com skill E eu gosto de utilizar esse monstro aqui, o rock golem, por quê? Porque eu estou no level 34 e eu tenho aí full set de level 30 Com isso eu consigo matar muito rápido os rock golems Utilizando esse método E também ele é bom pra farm de dinheiro também Porque eu consigo, não tomo muito hit dele se eu fosse calminho Acaba que eu tomo um pouco, mas não é tanto assim Pode ser que se eu fosse nas slimes eu ganharia um pouco mais de dinheiro Mas não é uma caçada tão divertida Então eu prefiro fazer isso porque fica mais balanceado aí No ganho de ouro e no up de level Mas vamos a parte que eu estava falando, a parte de rush Eu sempre tento utilizar uma skill por área Que eu estou usando essa E, nossa, agora já deu esse probleminha aqui E sempre matar de dois em dois monstros Pelo menos, tem vez que eu consigo lurar até três monstros Aqui está meio cheinho, aqui fica meio difícil Mas a ideia é basicamente essa Tem um monstro, eu dou um combo nele Tem dois, eu bato no primeiro Vou até o segundo monstro e começo a bater no segundo Deixando o primeiro encostado em mim No caso, depende disso, essa skill que eu estou utilizando Aí com o primeiro encostado em mim Eu consigo bater nos dois Da maneira que eu vou fazer aqui Deixa eu ver se lá em cima está mais tranquilinho, galera Esse aqui também não dá, não Lembrando que se o monstro estiver muito longe Ele acaba dando um bugzinho ali E ele corre de você Aqui, perfeito Bati em um e já mudo para o outro E dois kills Matei um e já matei o outro logo em seguida Com poucos hits Praticamente no mesmo tanto de hits Que eu ia matar um monstro Eu matei dois Aqui já foi Agora eu vou para o segundo monstro Dou o hitzinho aqui girado Que nem eu falei para vocês Tem vezes que ele corre Mas aí rapidinho já matei E com isso daqui eu consigo rushar muito rápido, galera Se não me engano aí Questão de 20 minutos, meia hora Eu pay do 33 por 34 Para o level 34 Que é uma coisa bem considerável É uma coisa bem boa mesmo E galera Acabando esse ouro Na realidade Eu ainda vou continuar rushando mais um tempinho Provavelmente mais uns 10, 15 minutos Mas quando não tiver como você rushar nada Você vai tranquilinho, galera Sem utilizar skill Usando apenas skill de cura Lembrando que por enquanto, galera A melhor skill de cura teria aí Seria a bandagem Eu vou mostrar para vocês aí No finalzinho do vídeo Como resetar skill no momento Tem como você resetar a skill No finalzinho do vídeo Eu vou mostrar para vocês Se você está interessado mais nisso Pula para o final do vídeo aí Que você consegue ver essa dica Mas aí a parte de farm de dinheiro Que nem eu falei para vocês Se você está com evolução parecida com a minha Você pode optar para ir nas slimes Mas eu particularmente prefiro ficar aqui Porque eu consigo dropar uns itens level 30 Que eu consigo vender por quase 100 golds Ou então vender lá no NPC mesmo Por 50 golds mais ou menos E eu acho que dá um dinheirinho bacana Eu se não me engano Eu consegui Perto de 700, 800 golds Em cerca de 40 minutos Que eu fiquei upando Que é um tanto considerável A galera mais nova aí Que está de férias Se julgar umas 5 horas por dia Vai conseguir mais ou menos aí Uns 900 por hora Vai beirar aí 4k em 500 É isso mesmo produção? 4k em 500 em um dia de ouro Se julgar macio Acabei de rodar skill aqui Não deveria ter feito isso galera Lembrando aqui Utilizar a mana Apenas para curar a vida Nesse método de farm Então é isso galera Eu mostrei para vocês aí Como ruxar E como farmar dinheiro Lembrando mais uma vez Que eu estou aqui nos golems Mas aí dependendo da sua evolução Você vai Indo em lugares mais adequados Basta fazer testes né E isso é bom galera Vai fazendo seus testes aí Porque se você buscar tudo mastigado Você nunca vai conseguir Superar ninguém né Porque se você só seguir minhas dicas Meu amigo Você pode ter certeza Que você vai ser No máximo igual a mim Mas tem gente aí Que tem pretensão De ser top nesse jogo E provavelmente vai ter que evoluir Mas as dicas que eu passo aqui Pode ter certeza Que é um excelente Ponto de partida Para vocês Só para vocês terem uma ideia Assim Dar um pouco mais de credibilidade No que eu estou falando né Porque eu estou falando aqui De farm E de rush né Eu aí estou no level 34 galera E eu estou chegando agora Eu acho que ainda faltam As duas horas aí Para enterar aí Três dias que eu estou jogando Esse jogo Eu não tive a melhor evolução Do mundo não Mas eu tenho certeza que A grande maioria das pessoas Não pegou o level 34 Nesse tempo É claro que algumas pessoas pegaram Certamente deve ter alguém Que pegou até 40 Mas é isso aí galera Na suma galera É isso que eu queria passar para vocês Agora eu vou fazer um pequeno corte E mostrar para vocês Como resetar Os seus skills Muito obrigado Quem viu até aí Valeu galera Já volto Então galera Voltando aqui Eu estou no discord Estou aqui no discord Do heroes and rats Lá dentro do jogo Você consegue Acessar esse discord E entrar nele E o desenvolvedor do jogo Deu a opção para a gente Pedir para ele Resetar as skills Hoje está um pouco demorado Mas isso daí galera Depende da disponibilidade dele Então tenham calma O que ele pede para fazer aqui Basicamente Eles falam que ele Se você quer resetar Basta vir nesse Nesse tópico aqui Skill Rested request E Aqui você apenas fala seu nome Por exemplo O que eu falei aqui Cadê Aqui ó Hand Eu só escrevi Hand Aí ele vai lá Ver quem é o jogador Hand E vai resetar É basicamente isso que ele está falando Ele está pedindo aqui Para não fazer spam Porque se você fazer spam Ele não vai atender A sua requisição Então apenas Escreva aqui O seu nome Que assim que ele resetar Ele vai deletar Então se seu nome sumir aqui Provavelmente é porque Ele já resetou o skill Então ele está dando Essa possibilidade Muito legal É claro que isso daqui Vai mudar Depois né Porque certamente Vai começar a ter Muitas requisições Porque esse jogo Está crescendo muito rápido Um jogo muito bom Mas de qualquer forma Fica essa dica aí Se você quer resetar Seus spills Eu acho que eu falei skill Várias vezes galera Mas eu queria falar spills Mania de outros jogos Mas se você quer resetar Seus spills Ele mesmo escreveu aqui Skill né Mas de qualquer forma É isso daí Ele está resetando os spills Para vocês lembram Lá a gente pode escolher Um spills por fileira E aqui você pode resetar Às vezes você escolheu Um que não gosta Eu por exemplo Tenho aquela magia de cura Instantânea Mas eu preferi a bandagem E por isso que eu pedi O reset É isso galera Espero que vocês tenham gostado Da dica Espero que eu tenha acrescentado Um pouco mais Ao conhecimento de vocês Sobre o jogo Muito obrigado Por assistir o vídeo até aqui Até a próxima Tchau